E as recorrências de casos de arboviroses como a dengue, como a chikungunha, ainda são motivos de alerta para as autoridades em saúde. A Coordenação Municipal de Vigilância Epidemiológica da cidade de Picos divulgou um balanço do número de casos no município. O cenário ainda é preocupante e revela a necessidade da prevenção constante. Em menos de seis meses, o município de Picos já registrou 16 casos de dengue e seis casos de chikungunha. Esses dados são de um levantamento feito pela Coordenação Municipal de Vigilância Epidemiológica e corresponde ao período de janeiro até a última quinta-feira, dia 13 de junho. De acordo com esse levantamento, nos dois primeiros meses do ano não foram registrados nenhum caso de dengue e nem de chikungunha. Esses casos começaram a aparecer a partir do mês de março, como vocês poderão acompanhar agora aqui na tela. Se tratando dos casos de dengue, no mês de março foram registrados dois casos. Já os meses seguintes, abril e maio, registraram seis casos em cada mês. Quanto aos casos de chikungunha, um caso foi confirmado no mês de março, três casos no mês de abril e dois em maio. No mês de junho ainda não foi confirmado nenhum caso de nenhuma dessas arboviroses. Esses dados levantados pela Vigilância Epidemiológica apontam que o número de arboviroses está até controlado no município, mas ainda assim é necessário manter os cuidados. O que a gente percebe é que esses casos de chikungunha e também de dengue, eles não estão concentrados em um único local. Treze bairros aqui do município já receberam notificação dessas arboviroses. E como forma de manter esse controle, a Secretaria de Saúde do município já promoveu quatro mutirões, onde foram realizados a busca, identificação e também eliminação desses possíveis focos do Aedes aegypti. Além disso, o centro de Zonese iniciou na quarta-feira, dia 12, o serviço de controle químico para combater a proliferação do Aedes aegypti. Essa ação foi realizada no bairro Junco, mas está prevista também para acontecer no bairro Parque de Exposição. A estratégia é direcionar o controle químico para os locais onde foram notificados os casos de dengue. E para isso, a ação é estendida a um raio de 150 metros a partir do local da notificação. Agora eu volto com você no estúdio, Bia. Obrigada pelas informações, Danilo.